Olá pra você, tá começando mais um conteúdo extra aqui dentro da WebZone, eu sou Eduardo Oliveira e nesta sexta-feira a gente recebe Jefferson Lima. Jefferson, muito obrigado por ter aceito o convite. Como é que foi pra você esse ano de 2024, Jefferson? Primeiramente, boa tarde, eu que agradeço pelo convite. Claro que poderia ter sido melhor conquistar esses dois acessos que eu estava participando, não foi como a gente gostaria, mas em si foi um ano bom. E a expectativa agora para o próximo ano de 2025? Você tem contrato com o São José, dos Campos Interiores de São Paulo. Como é que está essa preparação? O clube já voltou? Não, ainda a gente não voltamos, vamos voltar dia 4, acredito eu, para começar a preparação já para 2025. Acho que sempre a expectativa é a melhor possível, né? A gente se prepara da melhor forma possível para conseguir conquistar os objetivos. E eu não tenho dúvidas que vai ser assim até a nossa estreia. Esse ano de 2024, o que você tirou de proveito para realizar e conquistar, quem sabe, o acesso do São José, que é uma equipe tão tradicional lá do Vale do Paraíba, aí do Vale do Paraíba, perdão. Mas assim, o que você pode falar para o torcedor aí? Como é que vai ser esse empenho, mais uma vez, do Jefferson para 2025? Eu acho que de mim, assim, fazer o que eu venho fazendo sempre, né? Me preparando da melhor forma possível, trabalhando todos os dias, buscando evolução. É claro que a gente aprende muito quando a gente não consegue conquistar algum objetivo, né? E eu acho que a gente tem que continuar, a gente está no caminho certo, tem que continuar trabalhando, continuar se dedicando, continuar buscando evoluir cada vez mais. e, se Deus quiser, 2025 ser um ano melhor em questões de títulos e acesso. Ô Jefferson, a questão desse ano do Campeonato da Série D, na sua avaliação, o que faltou para o time encontrar um padrão de jogo melhor para avançar? E quem sabe ir para a segunda ou oitavas dessa competição? Se esse cara ali no grupo A7, eu estava vendo aqui, uma campanha em 14 jogos com duas vitórias, oito empates e quatro derrotas. Se a gente for avaliar, não foi uma campanha ruim em questão de derrotas, mas a questão de que foi muito empate do time, né? É, a gente empatou muito, né? A gente teve a mudança também da comissão técnica, né? A gente sabia que o Campeonato Brasileiro era um campeonato muito difícil, né? A gente sabia que teríamos que estar muito bem preparados, como eu acredito que a gente estava. Eu acho que o que faltou mesmo foi um pouquinho de sorte ali na hora de fazer o gol, porque quem assistiu os nossos jogos pôde ver a gente toda hora pressionando o adversário, toda hora buscando o gol. Só que a gente não teve aquela pequena sorte de fazer o gol, né? Muitas vezes a gente saía atrás e aí depois buscava o empate, mas a vitória não chegava, que era o mais importante. E os números estão aí, a gente empatou demais, né? Eu acho que faltou um pouco mais, pelo menos umas três, quatro vitórias a mais, para a gente subir e dar mais confiança e começar a fazer gol todos os jogos. Era difícil, a gente acho que pecamos muito nisso. A gente jogava muito bem, só que não conseguimos fazer o gol. Aí a gente ia, tomava o gol e tínhamos que correr atrás. Aí a gente conseguia correr atrás, só que não era suficiente para ganhar e a gente começava a empatar. Acho que faltou um pouquinho de sorte para a gente. E um pouco da sua carreira? Eu vi o que você passou pelo Juventus, da Moca, de São Paulo, da capital. Também passou pelo Taubaté, que é vizinho aí de São José. Passou também pelo futebol do Pará, que é o Remo, né? O Remo conseguiu acesso este ano de 2024 para a Série B em 2025. Falar um pouco da sua carreira, assim, treinadores que passaram na sua vida, que ajudaram no seu desempenho durante essa trajetória. Eu peguei muitos treinadores bons, assim, e eu sempre, quando eu pego treinadores diferentes que eu nunca trabalhei, né? Eu sempre tento absorver as melhores coisas possíveis que eles passam, assim, para mim. É claro que nem todo treinador é igual, nem todo treinador tem ideias iguais, né? Eu acredito que um tem, acha isso, o outro acha aquilo. E eu acho que todo treinador eu tento absorver o máximo possível, aprender o máximo possível. Porque, graças a Deus, eu sempre peguei treinadores bons, assim. Então, quando você pega treinadores bons, eles têm muita coisa que você ainda não sabe, que você ainda não viu. E eu acho que o segredo é isso, a gente tentar absorver o máximo possível, aprender o máximo possível, que aquilo que você aprende ali, você leva para a sua vida inteira, né? Ô Jefferson, dentro da sua característica, que jogador que te chama atenção hoje no futebol brasileiro, no futebol mundial, que você tem uma inspiração, no futebol brasileiro? Acho que não tem nenhum, assim. Quem eu gostava muito da Europa, assim, era o Busquets. Eu gostava dele na época do Barcelona, né? Eu gostava muito de ver ele jogar, que ele é fenômeno. Eu até hoje em dia, eu assisto, assim. E, cara, de segundo volante, assim, eu não tenho nenhum em mente, assim, agora, não. Mas, assim, você tem uma inspiração, além do Busquets, que você citou do Barcelona, mas tem algum jogador que fala assim, não, não é a mesma característica, mas eu tento seguir o estilo do jogo. Pode ser também no futebol mundial. Cara, eu gosto do Brasil, assim, nessa posição. Eu gosto muito do Zé Rafael, do Palmeiras, acho que ele é muito, eu acho ele muito acima da média quando ele está bem, assim, fisicamente, confiante. E no futebol mundial, hoje, assim, que eu gosto mesmo, eu acho que era mais o Busquets mesmo, assim. Eu acho que nessa posição não tem nenhum outro, assim, que me chame muita atenção, não. Está certo. Jefferson Lima foi o convidado desta semana, aqui no Conteúdo Extra. Jefferson, muito obrigado. Suas considerações finais. Eu que agradeço, meu amigo, pelo convite. Quando precisar, a gente está sempre aí às ordens. Está certo. Muito sucesso nesse ano de 2025. Esse foi mais um Conteúdo Extra aqui dentro da Webzone. Então, vamos, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.